Já pensou em criar um infoproduto sem precisar ficar gravando aulas ou escrevendo ebook? É isso que você vai aprender nesse curso. Vou te mostrar como e onde você pode comprar produtos feitos e vender como se fossem seu. Você terá um passo a passo para você selecionar, comprar e colocar para vender nas maiores plataformas de infoproduto do Brasil. Esse é o propósito do curso de PLR, o Private Label Rights, onde você aprende a trabalhar comprando e organizando seus infoprodutos para vender nas principais plataformas do Brasil. Além de aprender sobre PLR, você terá uma série de bônus para aprender como anunciar no Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, um bônus mostrando um passo a passo para você criar seu produto digital e uma aula com conceitos iniciais sobre marketing digital, para que você possa entender melhor esse mundo. É um curso desenvolvido para você criar seu negócio digital na internet com baixo investimento. Com o curso de PLR da Expert Digital, você aprenderá desde o nível básico, como selecionar e buscar infoprodutos para comprar, até o nível avançado, como planejar suas campanhas, criar suas páginas de venda, subir seu produto nos principais mecanismos de venda do Brasil, atrair afiliados e muito mais. Além de dominar o PLR, você terá bônus exclusivos para melhorar ainda mais seus conhecimentos e resultados no seu negócio digital. Você terá um bônus completo para aprender a anunciar no Google, um bônus voltado exclusivamente para anúncios no Facebook e Instagram Ads. Vou te mostrar o passo a passo do zero para você anunciar nesta rede. Você também terá um bônus com passo a passo para anunciar no YouTube e um outro bônus com passo a passo para você criar seu próprio produto digital. Por fim, você terá um bônus sobre conceitos iniciais relacionados ao marketing digital, para que você possa conhecer melhor esse mundo. Depois de tudo isso, você deve me perguntar, mas é muito conteúdo? Por quanto tempo eu terei acesso a todo esse conteúdo? O acesso ao conteúdo é vitalício. Isso mesmo, vitalício. Você poderá acessar todos os cursos quando quiser. Ah, mas se eu tiver alguma dúvida, temos uma comunidade no Facebook, onde você pode postar as suas dúvidas e eu ou outros alunos poderão responder todas elas. Além do Facebook, você poderá postar suas dúvidas na sua área de membros. E lembre-se, nossos cursos são práticos. As aulas são ministradas diretamente na ferramenta, onde você poderá acompanhar e executar diretamente seus trabalhos. Além disso, ao concluir o curso, você terá acesso ao seu certificado de conclusão. Se você deseja aprender como trabalhar com PLR, a hora é agora. Faça sua matrícula e avance para o próximo nível nos negócios digitais. Clique no botão Quero me matricular e tenha acesso imediato a todas as aulas. Um abraço e eu te vejo em breve.